E uma hora, só esperando a polícia. Nossa, que susto, cara. Tá fazendo medo? Eu sou o único mais bugado ali. Único rack. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ai, ai, que parte chata, ficar esperando. No entanto, o piloto vai pegar o aeroporto e estará esperando o aeroporto no ar. Quem que troca o aeroporto, estará viajando a prisão e torcendo-o em algum lugar para a rua. Depois disso, é só a questão de tirar o cara do aeroporto e tirar o aeroporto no aeroporto. Todo mundo vai sair do aeroporto, exceto o aeroporto. Ô Vitinho. Sua mãozinha no quadro. Ô Vitinho, tu chegou a ver quando a arrombadeira fez isso daí? Hã? Tu chegou a ver quando a arrombadeira fez isso daí? Vai, arruma aí. Tá. Eu tô de piloto, né? Não quero ser piloto. Guarda da prisão. Vai ser guarda então? Ô, eu sempre quis... Eu sempre quis saber porque que os bonequinhos dos mais não falam. Porque senão ia ser muito chato as mesmas vozes sempre. Mas daí tinha mais diferente, né? Você fazia vozes. Aí, ia só ser uma coisa para pesar o jogo mais. Aí, certinho. Não, pera aí. Vai ter que ir de... Na hora... Na hora de criar o boneco lá, fazer um... Piloto. Aí, só dá pronta aí. Na hora que você colocar isso tudo. Só dá pronta, você vai de boa. Calma aí, meu. O meu tá parecendo aqueles bagulhos ainda. Ah, tá. Ô, Will. Hã? Então, na hora de criar o boneco lá tinha... Devia ter uma opção de colocar a voz dele, né? Né. Aí, você colocava, você aumentava... Logo, porra. Já sei disso, caralho. Caralho. Mostrando essa porra desse mapa aqui. Até agora. É, o meu também. Aí. Ele mostrava ela pra regular o volume. Gostou, irmão? Ah, vai lá, rapaz. Vai. Faltou o Ayrton aí. Eu já dei. Aí, Samuel. Samuel é o único com 55% de grana lá. Ah, eu preciso mais, né? Vocês três já tem já. Vai, velho. Não tá indo. Confirmar. Fui. Se você... Se tivesse como zerar pra mim. Ô, Samuel. Põe mais grana pra você, foda-se. Como é que bota mesmo? É... Põe pra mim também. Eu pusei também. Põe só 15, amigo. É pra mim. É, é. Não dá mais. Ó. O outro não continua. Não tá indo. Uma vez eu fiz... Uma vez eu fiz um golpe que... Que dava... Põe. Coloca... Zero. Põe. Bora aí, gente. Ele tem que parar um pouco. Vai acabar o vídeo de noite aqui ainda, né? Vou dar um pausa aqui. Bora então, negado. Bora lá. Tá pronto aí, ô viado? Eu já dei. Só faltou... O outro viado. É, o outro. Ó, vamos passar de primeira, hein. Vamos passar de primeira, hein. Passar de primeira, hein. Ô, Will. Oi. Então você também tem que andar pronto. Ué, você tá ligado que eu nunca nem pilotei um avião aqui, né? É só ficar fugindo, cara. Nooo. O avião de caça atrás de tu, só tu ficar fugindo. Ó lá, ó o bugado. Ó lá, o bugado. Quer ver aqui, Will? Olha o bugadão. Meu carro tá aqui. Meu carro tá aqui. Vem tá fazendo o bugadão. Ah, vem. Vamo de Osiris, velho. Vem tá vendo. Vem aqui. Não, cada um vai com o seu, f***. Nooo, depois que você sai do carro o cara fala isso. Eu já marquei pelo menu do mapa, ele tá com o LD, tá Vitinho, cadê Vitinho, cadê Samuel, só seguir, não segue não, vai no ponto do mapa, eu já marquei pelo menu, eu marco pelo menu de interação, ô Samuel, eu vou ter que ir atrás de você, cara, tá bem rápido, é, Samuel, cadê você, Espera aí, espera aí, deixa eu ver se você vai deixar o Will ir atrás, não, vai, pode ir, é, esse V1 aqui, Vitinho, é, é, esse aí mesmo, vai no menu de interação, sabe, já marquei, já marquei, já marquei, passou reto, tem que ir lá, tô com o molotov, o resto, vai pegar ele, eu também tô, Será que é da, do serviço, é, eu acho que é do parkour, ah, cadê sim, teu carro, velho, não dá, Will, que isso, vai dirigindo, olha, eu cheguei aqui no ônibus, ou não dá, não dá, intercepte o ônibus, Será que está, vai, vai, nossa, mano, bati, vai para a esquerda aí, vai para o mapa, viado, Hã? Bota no mapa, velho, vocês vão pegar o ônibus? Não, tiver para prisão direto, Pra mim, que tá falando para matar o cara do ônibus? Não, cada um faz uma coisa, cara, vai, Não, ah, tem que roubar o ônibus Sim Do Vichy é mais fácil que tem, E aí vai atrás dele? É Ah, tem mais, Moleque, eu não tinha que ter dado essa para mim, cara O final é que o Wally está ferrado, velho Enquanto eu não pego o Guzard Acho que era para botar o Wally de demolição, hein, cara Não sei colocar demolição Tá ligado? Se eu tomar um tiro de, o vento da bala passar do meu lado, eu morro, cara Explodiu Então quando você tá, então quando você tá fazendo coisa, você pega o bato de alguém de mão? Sim Nossa, arrancou o bueiro Eu cheguei no avião aqui, o que que eu faço? Nossa Tem que pegar ele e ir no... Conversa com ele Conversa com ele E aí, filho Tudo bem com você? Só vamos, filho Bora dar um rolê ali nas nuvens O chato das Heidt é ficar indo até lá, na puta que pariu, velho GTA Sandro está como teletransportado Ainda bem que o... Não, esse aqui também tem, mas é que todo mundo tem que fazer uma vez, pelo menos E aí, eu já tô nesse aqui já. Daqui a pouco nós chega aí, diabarada. Lá da prisão aqui. Eu vou ter que destruir o ônibus. Ai, vai ser maior tenso, hein, menino. Depois que eu destruí o ônibus eu tô ferrado. Você já fez isso aqui, né, Hugo? Já. Eu tô nem lembro. Eu lembro mais ou menos. Mas tu fez de guarda? Fiz de guarda. Eu fiz o mesmo que eu tô fazendo agora. Já fiz de prisioneiro, já fiz de tudo. Já fiz de prisioneiro, já fiz de guarda, já fiz de... Vamos, filha da puta. Tu tem que dirigir, velho. Ó, cheguei aqui no aeroporto do Trevor, agora vou ter que destruir o ônibus. Simbora. Quando chegar a pista de pouso, levem o ônibus. Ó lá. Leve o ônibus pra pista de chanichor. Cheguei cheio da puta. Ó lá. Destrua o ônibus. Destrua. Ah, velho, eu tô tudo pros negócios lá ainda, velho. Mas meu controle tá muito ruim, vai dar merda, cara. Tô mancado. Caraca, esse avião é lento assim mesmo? É. Esse é o problema, velho. Tem que comprar o controle, velho. Peguei esse. Tem. De PC pelo menos. Ó, tô indo pegar o Buzzard agora, hein. Agora no Buzzard ninguém me segura. Foube o Buzzard. Tô indo. Ccada. Caraca, tá sozinho, mano. Ué? Ué? Só ir reto. Ah, não. Tô esperando o cara falar aí. Eita porra. Não, 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 não bate no Buzzard não! Quase, bate. E agora, hein, velho? Esse aqui tem um trouxa aqui, ó. Olha lá, mano, eu tô com os bagulho tudo de novo aqui em mim, mano. Tenho eu já, menino. Já estamos aqui quase. Já deitei o cara ali já. Agora eu vou pegar o Buzzard. Policial cheio de tatu. Buzzard em mãos. Já mata esse cara, já mata esse cara, já mata esse cara. Não, só... Não. Vai dar merda, ele vai olhar, cara. Vé, como é que você falou que vem uns caça, tá? A hora que o lado da frente olhar, aí a gente atira, que daí é só subir na escadinha ali. Ele vai meter um tiro de doze, vai dando pra caralho. Vou vazar dos caça com esse avião livre. Aí, ó, já mete bala, já, cara. Só que eu tô com o Buzzard, né, sabe? Qual que é o Buzzard? Vambora. Sabe qual que é o Buzzard? Opa, né, aqui não. Caralho, ainda que é? É aqui, ó, a escada. É aquele helicóptero que tem um mundo de arma lá, ó. Ah, tá. Acho que é você que tá aqui do meu lado aqui. É, esse helicóptero, ele sou eu. Agora tem que correr. Eu vou pegar um caça de pijão. Ai, cara. É. Tem que ficar desviando que os missão teve. Olha, eu vou levar um aqui, ó. Ixi. Eu vou levar um. Já foi. Ih, né aqui não, véi. Nesse. Ué? Ela é a pesteira. Ela tem que matar os caras primeiro, véi. Boa. Ué? Aconteceu, véi. Aconteceu. Ah. O prisioneiro falhou? Quem que é o prisioneiro? Samuel, cacete. Eu não vi que tinha tempo, cara. O que que aconteceu, Samuel? Eu não vi que tinha tempo, foi mal. Ah, véi. Eu tava mó felizão lá no avião. R2. Como assim? Tem? Tava fora dos limites sem querer. Não sei bem que tinha tempo. A gente ia voltar lá no ônibus. Aham. Eu voltei lá em Los Santos. Sério? Vim. Oh, sério? Tá móioso. Caraca. Eu voltei aqui perto do... Naquele estacionamento perto do banco. 220 mil que eu vou ganhar. Eu vou ganhar 60. Nossa. Ô, Samuel. Nem sei onde eu tô. Tô na Lagoinha. Fala, o Vitinho. Samuel. Hum. Tá ligado aquele estacionamento perto do banco? Do strict standard? Hum. Então eu tô lá nele. Tem um carro aqui. Ah. Que isso? Estaria no Select funcionando de volta? Sério, véi. Só que também tá tudo fodido, né? Mexe no analógico e já aperta triângulo quadrado. X. O cara que colou... Deu o... O louco, ó. Eu não tenho respaldo lá no avião, não. Colocou o bagulho aqui no meu boneco aqui? Tá ligado que você vai perder o bônus por ter falhado uma vez. Sim. É, vai perder mesmo. Não, dá nada, né? Mas o ordem que não morreu. Se morrer... Pior. Ó, deixa de estar morte aí pra mim, né? Ó, mas o problema é que esse ônibus... Esse ônibus aqui é muito lerdo, velho. Ainda vou tomar a bronze só caso que eu morri. Só porque eu fiquei fora de redimício. Cheguei no avião. Caraca! Ai, 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 ai. Batei. Nossa, muito bom, né? É de shot no cara. O cara entra com o carro na frente do bônus e depois morre. Ah, mano, eu fui pro lado errado. Eu não sei porque os malucos estranham a gente, velho. Meio que não faz sentido. Oxi! É porque, velho, ele nunca viu um guarda desse aí, né? Já cheguei. Como? Puta merda. Vem a porra, vi um torto aqui, velho. Estacionado torto. Nossa, tá fumaciano aí, velho. Ah, tá. É o escapamento. Ah. É porque ele nunca viu esse guarda aí dentro da prisão, não tem ainda. Caraca, Samuel. Esse avião não vira, velho. No chão. Vai na frente não, cara. Ó, tá apertando o select aqui, pelo jeito. Deu uma aproximada, né? Agora que ele virar já mete bala, velho. Ó, vai. Samuel, eu tô fudido, velho. Merda, o avião não vira aqui no chão, velho. Vai na frente, velho. Tá matando uma luta. Não lembro direito daqui, ó. Aqui, ó. Vai na frente. Vou fazer uma largada... Perigosa. Uma largada perigosa. Ali. Nem larguei pela pista, velho. O avião nasceu... Pra cá ou é pra cá? Tem que ir pra lá. Tem que ir pra cá, ó. É. Tem que matar os caras, velho. Na frente. Na frente. Boa. Gente, por favor, nojente. Ele tem que ir. E agora pra onde? Sai reto, velho. Vira ali direito. Nossa, tá cheio de gente, velho. Onde que é, caralho? Pra cá, velho. Aqui embaixo, ali, ó. Nossa, tá pegando fogo, bicho. Eu pego fogo, mas eu não morro. Caraca, tá acabando a bala, já. Pode pegar a corveira aí, não. Vem aqui. Eu sou hack mesmo. Arrasa, eu sou hack mesmo. Eu pego fogo, mas eu não morro. Mata aí que tu é com a arma melhor, velho. Tô pegando fogo e não... Que? Mata aí, porque tu tá com a arma melhor. Tô com só uma... Estolapê. Não! Boa. Ah, mano, eu vou morrer. Desce, desce, desce. Bora, bora, bora. Pra na frente, tu tá com a arma melhor. Ah... Ah, não. Não, não. Não, não. Tem mais uma vida ainda. Tem mais uma vida ainda. Relaxa. Como é que tu morreu, velho? Calma, mas essa morte tinha que ficar pra mim, caralho. Se acontecesse... É fácil, é só ficar fugindo. Agora não pode ter erro. Eu morri... É à toa, mano. É o carinha. É pra parar. Pega fogo. Peguei fogo e... Rachecovich. Rachecovich? Rachecovich. 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 Agora começa, hein, Will. Puta merda. Não, não. Sai daí, caralho. Pra acabar meu colete, velho. Ele não morre, não. Vai ficar de boa. Beleza. Eliminei o chatinho. Puta merda. Eu tô morrendo. Comeu o lanche, velho. Puta que pariu, velho. Comeu o lanche. Cuidado, cuidado. No mesmo lugar daquela hora, hein. Eu não fracassou. Tu viu? Eu vi. Peguei já aqui o buzzard. Tu viu essa? Bom que ele mata também, velho. Dropa a arma aí, Will. Dropa aí. Eu faço isso que eu tô fazendo, velho. Tô com uma metralhadora aqui, velho. Dá uma minigã pra ele. É, mano. Eu dou uma minigã pra ele. Ih, tomou um tiro, velho. Avançar, tropa. Aí peguei uma arma, meu filho de céu. Cadê esse cara, velho? Ah, tem que... Boa. Ó, o primeiro caso tá ali, ó. Vixi, comecei essa porra. Bora. Apareceu aí no lápis, ou? O que? Ah. Já tô dançante aqui com a zé. Apareceu pra gente também. O que foi? Você não matou? Vai, Will. Ah, boa. Ah, isso não traz a parede, só vai. Aqui na frente, no chão, ó. Vou pegar um colete. Ó, o menino tá ligado. Caralho, Will, o cara tá aqui, velho. Olha os bondes aqui. Ele fica na metralhadora 2. O cara tá lá pra trás, velho. Tá com o C4. Ele não fica de mísseis. Passa por cima. Nossa. Quase que eu tô, hein? Vai lá, Samana. Vai lá, tu tá com a água, porra. Vai, tira, tira. Vamos pra lá, velho. Ó, ele já vai, já. Olha os malucos, velho. Foi dois. Eu vou matar ele, não sei mais. Toma. Ah, errei. Errou. Errei, soltei. Aí, bota a cara. Pegou. Ah, na hora, velho. Aí, vai. Caraca, eu não sobe mais que isso, não, velho. Feito dano aqui. Nossa, o maluco fica botando a cara toda hora, velho. Nossa. Ó, um cabelo sair ali dano. Aê, pô. Volta a merda. Pomei um lanche aí, velho. Ó, um milinho. Puta, tem um aqui no meu c... Ó, matei. Ó, um milinho, uma roquetada. Boa. Pegou isso aí, ô, Vitinho? Peguei. Já era. Fica no cu, velho. Ah, errei. Bora. Cuidado, tem um cara aí. Caralho, velho. Pra onde tem pra mim aqui? Aê. Matei. Esse aqui já era. Eu bati no montilho. Cuidado. Tem que ficar voando aí, ô, velho. Tem que ficar voando. Até o chico mata... Sai com a bala. Cadê o maluco, velho? Tac-se-4 aí, ô. E aí? Hã? Tac-se-4 aí, mano. Maluco, ele tá escondido aí. Sem de meter a cara, ele vai morrer. Quando eles acabavam, velho... Ah, o molotov. Vai parar de... Vai, o molotov. Vai, tocou certinho, velho. Vai. Não, ele morreu. Cadê ele, velho? Cuidado, tem um... Aí. Ué, boa. Pô, não mais. Porra. Não, deve mais. Ah, cara, acho que você tava atrás ainda. Deixa eu ver. Tem uns aí no chão, ó. Tô chegando... Só fica aqui, mano. Os caras vão aparecer. Olha ele ali, ó. Vai. Nossa, o arroquete vai dar de frente com ele. Ah, mas não pegou. O momento tem que pegar. Uuuu. Cuidado. Nossa, se eu acertar, que eu aqui não segui... Nossa, por um fio de cabelo que eu acertei, que eu... Tô no couve, velho. Nossa, agora ele quase não acerta. Não tem como, se eu acertar, você não vai explodir. Ó. Tô de boa. Tô um cara lá em cima. Eu dei cabelo tão... Cara, tem um cara lá em cima no couve, velho. Mete bala. Boa. Batei. Ai, ai. Nossa, panou mais, velho. Deixa eu pegar um lanchinho aqui, né, velho. Meu Deus, agora tá cheio, velho. Agora tá pingando. Vou pegar um lanchinho aqui. Ô, recupera aí, velho. Vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Olha. Ele tá indo ali. Errou. Dá pra ver a bolinha lá. Minha mão tem distância. Do rascope. Hã? Ah, mas não tem distância. Pistola P. Olha lá. Nossa, aqui é uma coisa. Roquetão lá, velho. Boa. Nossa. Eu vou. Bora. Vem na cara. Toma. Tá com certeza nem eu, Elton. Elton nem respira. Olha a mira. Eu tô com o dedo doendo aqui já, pô. Tava acabando já, relaxa. Imagina nóis aqui. É. Uhul. Esse aqui é o melhor que tem, que é muito da hora, velho. Ué, só. Oi? Viu, Ué, só. Nossa, tem polícia só, velho. O que tem que fazer? Tem que pegar esse caminhão aqui, ó. Ué. Moça. Não, 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 não. O quê? Peraí, 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 peraí. Ele me atropelou aqui, velho. Deu merda, não era agora. Tem que esperar o Hachowski. Vamos voltar pro povo. Vamos lá, tem que pegar ele. Aqui você não morre, não, velho. Ainda bem que não tem mais ninguém aqui, velho. Cara, porra, que cara burro, né, tem lá. Uma vez. Ele tá no cover aqui, velho. Bora. Pega! Uhul, quase. Agora sim, velho. Pelo menos deixou o caminhão pertinho. Ele tá seguindo, vai. Da hora, mano. Vai, só entrar, só entrar. Eles tão lá fora, hein. Nossa, entrei sem querer, como motorista. Vai, dirige aí, só porra. Opa! Certa, caralho. Mandei três missis pra cima do Jato. Se eu roubo, não... Fica tirando aí, joga. Daí, velho. Eu só posso tirar pra trás. É, isso que tem que roubar, ó. Toma. Que merda. Velho, não consigo acertar mais. Tem que ser qualquer um, atropela aí. Não acertei, acertei e nem vi. Olha lá, o Jato... Caraca, louco todo de polícia, velho. Parou já, Wellington. O que eu faço agora? Peraí, atropelar. Você quer atropelar aquele ali, ó. Você pode ficar de boa. Vai. Pousa aqui na pista. Sai, 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 sai. Chega. Ah, tem que dar o balão. Porque daí, quando você pousar, eles vão vir e vão entrar no... Sai daí, Will. Eu vou... Eu vou proteger vocês dois. Vai, rápido, rápido. Tem que dar o balão, velho. Eu tô com a viagem, tá com a viagem em cima da pista. Aí, piloto, tá falando contigo, piloto. Porra, Samuel. Vai lá pro aeroporto do travel, Wellington. O... O bitinho da cobertura aqui. O bitinho da cobertura aqui. Eu tô dando cobertura pros dois aqui, ó. Marquei, Sandy Shores, Will. Eu sei, velho. Eu tô aqui. Marca aí, Will, Sandy Shores. Essa aqui, de terra aqui, onde eu tô em cima. É. É. Isso aí mesmo. Aeroporto de terra. Toma. Ai, errei. Boa, cara. Marca aí, Will. Oi. O que? Acende Shores. Aeroporto. Ah, pra deixar. Tá ali, velho. Marca tá no mapa. Só errei. Ah, merda. Cuidado, Will. Cuidado, cara. Aí, vai, vai. Eu tô indo louco, velho. Caralho, eu pontei lá na pista, lá no asfalto, gato. Ah, vai. De boa. Você dá cobertura. Fechando a porta. Dá ré, dá ré. Pra trás, vai pra trás. É, só dá ré. Vai, vai. Cuidado, velho. Pra não explodir essa bosta aí. Ó, tá vindo de copo pra ali. Já era. Vira o contrário pra poder sobrevoar aí. Eu tô tentando, velho. Mas a porta do avião não vira. Não, pode ir esse mesmo, pode ir esse mesmo. Depois, quando sair, só. Aperta o R1. Tá cobertura, Vitinho. Liga, policia na esquerda, velho. Ah, Vitinho, dera. Vai, Vitinho. Vai, Vitinho. Gostou, não? Vai, Vitinho. Vai, Vitinho. Vai, Vitinho. Vai, Vitinho. Vai, Vitinho. Vai, Vitinho. Isso, boa. Bora, bora. No avião. Porra, Vitinho. Você quase me matou, velho. Não tem como matar, nunca. Abri a porta lateral aqui. Vai, Vitinho. Vai explodir o carro do meu lado. Moça! A polícia parou aqui bem do meu lado. Ô, mano, eu não entendo esse amigo meu aí. Ele chama pra sessão, os outros entram e expulsam os outros. Vai, Vitinho. Mata os policiais aí, rapaz. E entra no avião aqui. Toma. Não, eu tenho que ir de busário. Vai, vai. No helicóptero. Sobe, sobe. Vai. Ah, é. Cobertura. Caraca. Ali na frente. Boa. Nossa, quem? Errou. Bora. Ô, velho, tu aperta a L3, velho. Nossa, eu já tô despistando já, eu já tô despistando. Aperta a L3. Isso. Não, uma vez só. Uma vez só, aí. Como vocês estão aí? E olha no mapa pra gente não pegar a polícia, velho. Só ir pro ponto amarelo lá. Foda-se. Eu já tô indo. Vocês estão despistando a polícia já? Sim. Sobe bastante, que daí o helicóptero não tem como ver. É. Ali, ó. Caraca, velho. Quem tá soltando o milho? Cuidado. Ô, quem tá mirando na gente? Eu tô vendo isso aí, velho. Tô ouvindo? Tô ouvindo. É, eu, é, eu, é, eu. É, tem como mirar na gente, velho? Não. Tava dando barulho de mirar-travar. Tô atirando em vocês aí. Isso deve ser um caça, mano. Claro que não. Se é algum caça, vem do mapa, se não tem caça. E é. Ah, não, é o helicóptero. Ah, mas é o helicóptero, pelo menos, tá ligado? Não, não. Tem que subir bastante. É, sobe mais, velho. Vai ter que passar numa argola lá em cima, velho. Ixi, velho. Por que que caralho? Não, assim, não. Assim ele perde velocidade. Não, de boa. Aí, tá bom já. Aí, despistou. Assim ele tá indo inclinado. Eu acho que é mais pra baixo a setinha ali. É, não. É assim mesmo. É nosso. Fica acima das nuvens. Ah, tô vendo já daqui. Aí. Claro que não, é, é, é baixo. Bem mais pra baixo. Bem mais baixo. É ali, ó. É, me dá pra ver. Existe que é amarelo. Nossa, tem que subir. Eu desci demais. Agora só. É, boa. Só pular, velho. Vai. Tenta, quatro. Só pular, vai, pula. 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 Agora eu vou descer pegar o seis. Cuidado com o helicóptero, Vicinho. Cuidado, velho. É, tem que tomar cuidado na hélice. Como é que abre o paraquedas mesmo? X. O X. É, o X. Puta merda. Vai o cara do paraquedas aí, dá de cara na... É. Caralho, eu fui muito longe, velho. Achei que era... Ah, não. Tá certo. Quem que tá chegando aqui, já? Parai. Ele cai na água, cai na água, cai na água. Só apertar ali o R1, cara. É, mas vai se cair na hélice. É. Só pousar rápido aí que eu já perigo onde fica. Boa. Eu vou descer do helicóptero para parar a hélice. Sim. Ah, mas eu tenho que... Ah, não dá para descer. É, vai ter que ficar aí. Cuidado, velho. O quê? Tô aqui atrás. Cai na água. Bora. Cai na água. Será que eu ia cair na água? Olha lá. Ele explodiu aí, velho. Volta pra cá, mano. Mano, olha onde o cara tá indo lá. Pra cá, ô. Que louco. Deixa eu ir ali. Aqui, ô. Deixa eu ir aqui. Boa. Aqui, ó. Não. Ah, agora eu vou tomar a mesa. Não vou tomar nada, velho. Agora é só alegria. Pode parar assim. Pô, se não fosse pelo vacilo antigo, eu consegui de primeira, hein. É, vacilou, hein, Samo. Deu meia hora de vídeo, já, velho. Foi da hora. Uma arrasta, mas não. O quê? Já tem mais, não? Tem a série A, tem financiamento. O PEN. Roubar o PEN. Yeah. Laboratório MEN. Coisa pra caraca. O laboratório é mais chato que tem, velho. É. É, é mesmo. Uma maneira, acho que é aquele que tem que roubar o Nissan, gente, velho. Aê, pô. 200k. PEN. Nossa, prata, velho. Olha lá, patina, velho. 400 mil, velho. Ah, não. Pode dividir. Eu também. Pode dividir. Ah, não. Pode dividir agora. Cravou. Aí, 60 mil. Ganho real. 400 mil. 220 mil. Minha. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. 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 Boa. 160 mil de, eu ganhei de primeira. Agora, comemoraçãozinha típica no bar, né? Eu acho. É. Boa, a gente vai se enfrentar. Eu acho que vai ser melhor pro lugar, hein? Esperando por jogadores. Não lembro qual que é a do bar, né? Ó, lá em casa mesmo. Bora lá. É, deve ser no apartamento mesmo. Tá mostrando, né? Tá mostrando já. E aí, porra. Consegui, mano. Vai lá comprar os seus entornos agora. Sim. Ó, geral ali, ó. Olha lá, eu ganhei. Olha o chapadão. Olha o chapadão ali. Bora comprar os entornos. Bora, né? Olha minha resposta aí pra tu, eu. Olha aqui. Alguma coisa... Alguma coisa que seja maior que eu aqui, né? Aqui, ó. Aqui, pra você, eu. Aqui, pra você, eu, ó. Sai dessa, rapaz. Minha resposta aí pra tu, eu. Não, cara. Ó, pra você. Não, olha a mão, olha oi pela dica, pera aí, calma aí, deixa eu achar aqui, cadê, aqui ó, aqui é pra você A, não, coloca o crel, o crel que deve ficar engraçado, vamos ver como fica, vamos ver como fica, cadê crel, 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 aqui, ó, é bem do eu ainda, Vem no eu ainda, pegou, 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 olha lá, Samuel, olha o negócio, tá ali, ó, nossa, ali os dois, os dois, eu não viu, sai daqui, ó, sai daí, ó, fica aqui, ó, pra televisão, vai, não vai comprar o Zé, não? Tchau, tchau.